Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre algumas opções de reforços que algum desses estão livres no mercado ou vão estar disponíveis na metade de junho, né, pra julho, que na minha opinião, se o Cruzeiro traz algumas dessas opções, é claro, não precisa ser todo mundo aqui nessa lista, né, porque seria muito caro, mas são jogadores pra elevar o nível de futebol do Cruzeiro e eu quero mostrar aqui com vocês. Quem sabe o Pedro Lorenzo, então, se quisesse fazer um investimento um pouco mais pesado nessa janela do meio do ano, que não são nomes impossíveis, tá, gente? Não são, ah, contratações de um atleta de 60 milhões de reais, mas são um pouco complicadas, porém, mudando nessa perspectiva de investimento do Cruzeiro, na minha opinião, passa a ser um investimento um pouco mais viável, então, bora aqui pro conteúdo. Só antes disso, aproveita pra deixar seu like aqui embaixo, se inscrever, ajudar a gente a chegar a essa marca de 43 mil inscritos aqui no YouTube, conta aí com sua ajuda. Inclusive, tem um salve aqui pra dois de vocês, ó, o primeiro é para o Edson Castro, lá de Uberlândia, e o outro para o Nicolau Júnior, muito obrigado também, ele que é de Belo Horizonte, se você quer aparecer aqui no próximo, comente seu nome e sua cidade, e nos vemos, então, por lá. Bora aqui pro conteúdo. Bom, então, vamos lá. Primeiro que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Luciano Vieto, que, inclusive, já jogou, né, junto com o Matheus Pereira, lá no Alvilau. Vocês vão lembrar que um ano atrás, ele estava sendo especulado, teve o seu vínculo, invinculado o nome dele ao Cruzeiro, mas não teve absolutamente nada, mas também ao São Paulo, Flamengo e, principalmente, no Vasco, onde o meio-campista argentino, de 30 anos, optou por ir lá pro Al-Kidisha, não sei qual que é o nome dessa equipe, lá do futebol da Arábia, e olha o desempenho dele aqui nesse ano, né, 13 partidas e 17 gols, que é um desempenho realmente bem interessante. Tem contrato só até junho desse ano, ó, julho, ó, já termina o seu contrato, e pode ficar à disposição do mercado, inclusive hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, agora em abril, pode já assinar um pré-contrato. Olha os últimos cinco jogos dele, né, ele marcou, simplesmente, gol em todos, sendo destaque pra três jogos consecutivos, marcando seis gols, então, nos últimos cinco jogos, foram oito gols marcados, em uma fase sensacional. E olha que lá no Al-Vilau, ele não tinha esse mesmo desempenho, né, chegou em 2019, aí, primeira temporada, seis gols, a segunda, três, foi emprestado pro Al-Shabaab, e a última, oito gols e duas assistências, então, realmente, um desempenho bem interessante, isso só de gols, né, fora as assistências, que não temos os números. Na minha opinião, chegaria pra ser uma opção como um segundo atacante, muito, mas muito interessante. É claro, ele poderia jogar centralizado? Poderia, só que eu preferiria ver ele, por exemplo, jogando como meia de criação, e deixando o Matheus Pereira na ponta direita, lá na frente o Dineno, e na ponta esquerda o Baraial, por exemplo, acho que ficaria um ataque bem interessante por parte do time do Cruzeiro. Enfim, gosto muito dessa opção, já foi um nome que poderia ter chegado no ano passado, mas, se eu não estiver enganado agora, o salário dele lá na Arábia Saudita era de 2.600.000 por mês livres de impostos. Eu lembro que o Jorge Nicola trouxe essa informação na época, então, bem difícil de imaginar se essa equipe lá oferecer um novo contrato pra ele, e ele quiser ficar, que ele aceite, né, uma proposta como essa. Ele até teve essa proposta pra ir pro Vasco, só que eu lembro que na época a esposa dele não quis que ele fosse jogar no Rio de Janeiro, porque, por conta da questão de violência e tudo mais. Se o Cruzeiro em si conseguir convencer, né, de que Belo Horizonte, né, não tem os mesmos risos que poderia ter o Rio de Janeiro da vida, ou às vezes tem o preconceito em si com o Brasil, né, que é uma pena, mas poderia, na minha opinião, ser uma alternativa muito interessante agora pra Júlio, e é um investimento que, na minha opinião, mudaria, né, o Cruzeiro de patamar, trazer mais um Matheus Pereira, basicamente, e realmente melhorar muito o elenco. Quero que você tenha aqui embaixo a sua opinião nos comentários, o que você tem a dizer do meio campista barra atacante de 30 anos de idade, eu gostaria demais. Acho que se fizesse um investimento ali, ó, podendo pagar um milhão, um milhão e meio, dependendo, né, livres, porque ele não teria uma compra, ó, você pode ver que quando ele foi lá em 2019, foi por quase 50 milhões de reais, né, foram várias transferências caríssimas do Vieto no decorrer da sua história, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Mais um também argentino aqui nesse vídeo, é um dos dois de três aqui, ó, que eu vou trazer outros, é o ponta-direita Eric Lamela, esse que já teve o seu nome especulado no Cruzeiro, e na minha opinião também muito interessante, por quê? Porque é um jogador que vai ficar livre no mercado e não tem jogado, ó, você pode ver que ele jogou ontem, nesse último dia 28 de abril, né, no clássico aqui entre Real Betis e Sevilla, cinco minutos apenas, último jogo um minuto contra o Mallorca, cara, muito pouco mesmo, aí nos últimos cinco jogos jogou aqui um minuto também contra o Celta de Vigo, claramente não vai ficar no clube, ó, contrato só até julho de 2024, nesse ano 18 jogos, dois gols, temporada passada foi bem melhor, com 49 partidas, nove gols marcados e uma assistência. Da mesma forma como o Luciano Vieto, na minha opinião, se chegasse, seria um atleta muito fora da curva aqui para o futebol brasileiro, 32 anos de idade, para uma posição que o Cruzeiro precisa, que é de ponta-direita, e mudaria também o esquema tático do Matheus Pereira, podendo trazer o Matheus Pereira para o meio, deixar ele na ponta-direita, um ataque ali com o Argentinos, Baleal, Dineno e Eric Lamela, e tendo o Matheus Pereira de criação, Lucas Romero, Cincoentes ou Lucas Silva, pô, bem interessante, eu sinceramente aceitaria muito o Lamela, que lembrando, teria muito espaço aqui no River Plate, no que ele é revelado, no Boca Juniors, né, não sei se ele jogaria lá, mas no Palmeiras, no Flamengo, dependendo do Atlético Mineiro também, né, então a condição financeira boa também poderia trazer o jogador, mas o Cruzeiro agora com o Pedro Lourenço é uma incógnita, se vai ser um time que vai investir muito ou não. Eu não vou falar aqui para o Cruzeiro trazer um cara que tem 10 milhões de euros de valor de mercado para comprar, não vou falar isso, mas vou citar aqui essas boas opções, que seria difícil, Ah, se o Pedro Lourenço não trazer o Eric Lamela e o Vieto para o Cruzeiro está terrível, não, não é isso que eu estou falando, só estou listando aqui algumas opções, e dependendo se o Cruzeiro dobra, vamos colocar uma perspectiva um pouco mais realista, vamos supor que o Ronaldo, então, já fez esses investimentos para o ano, o Pedro Lourenço vai aumentar só a metade, 50% a mais, já seria um investimento muito importante, e que o Cruzeiro conseguiria, na minha opinião, trazer mais um jogador, assim como o Matheus Pereira, para ganhar um milhão de reais ou mais por mês. Outro aqui no vídeo que está livre é o Carlos Vela, que tem 35 anos, quando você vê isso aqui, você já fica com o pé atrás, né, eu também, eu confesso para vocês que também. 35 anos, Carlos Vela, será que é uma boa opção, Gustavo? Ele pode jogar de centroavante ou de ponta direita, canhoto, 1,77m de altura, e olha a temporada dele, né, nos últimos anos, no Los Angeles FC, 49 jogos, 14 gols marcados e 11 assistências, 25 participações em gols em 49 jogos disputados, ótimo desempenho, não assinou com nenhuma equipe para 2024, e lembrando, né, está livre aí no mercado. Até me surpreende, porque ele poderia ir, sem dúvidas, né, para uma equipe lá do futebol mexicano, que tem muita condição, um Chivas da vida que ele é revelado, um América do México, um Pumas, um Leão, por exemplo, poderia oferecer tranquilo, 2 milhões de reais por mês, até mais, 2 milhões e meio, porque esse cara aqui, assim como o Tichari Ternandes, é como se fosse o nosso Neymar na vida, né, como se fosse o, vamos colocar assim, o Carlos Vela, como se fosse quem, cara, na seleção brasileira. Cara, não sei, meus Chines, é difícil, né, você ver um cara assim identificado, mas, vamos colocar assim, pelo nível, né, e óbvio, né, pelo tamanho da seleção mexicana, como no Brasil, um Casemiro, por exemplo, voltar, futebol brasileiro, um Coutinho, por exemplo, né, como se fosse isso. É claro, não jogou, por exemplo, em um clube gigante, teve um ótimo desempenho, você pode ver que não, é muito conhecido pela seleção realmente do México, né, porque no Arsenal não foi muito bem, Real Sociedad aí sim, né, olha aqui, 21 gols pelo Real Sociedad 2013-14, mas já está na MDS há 7 temporadas, né, 7 anos seguidos, mas pela seleção foi muito importante, 72 jogos, 20 gols, jogou a Copa do Mundo de 2010, 2018, né, não jogou de 2022, hein, caramba, não jogou. Hum, incrível, né, porque tinha um técnico de bom desempenho, enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer também do Carlos Vela, esse podendo chegar para centroavante, ou, por exemplo, para meia de criação, né, que é claro, o Cruzeiro já tem algumas opções para esse setor, mas eu acho que precisaria sim se reforçar, então vou focar aqui nesse vídeo mais para esses setores. E o último aqui, que quase veio parar no Santos no ano passado, eu acho que ele deve se comemorar todo dia por não ter feito isso, né, então o Roberto Pereira, 33 anos, que poderia ter ido para o Santos, até chegou a ter um acordo, mas de última hora a Udinese ofereceu um novo contrato para ele, e por lá tem sido titular. 26 partidas, 4 gols e 3 assistências nessa atual temporada, então assim, já é um jogador que teve essa inclinação para jogar no futebol brasileiro, né, tem contrato só até junho desse ano, acabou a temporada europeia, ele ficou livre no mercado e já pode assinar um pré-contrato. Assim como o Eric Lamela é revelado pelo River Plate, onde teve boas atuações 2009 a 2011, na Udinese é o clube que ele passou primeiramente na Europa, passou também na Premier League, na Juventus, fez até um bom ano aqui, 2014, 2015, 52 jogos, 6 gols e 4 assistências, esse também uma ótima opção para o meio de campo do Cruzeiro, podendo jogar tanto com o meio campista central, pelo lado direito, tendo, por exemplo, Lucas Romero como um volante, primeiro volante de marcação, ele pelo lado esquerdo, né, sendo um atleta ali que vai ajudar na criação, mas vai ajudar também na defesa, o Matheus Pereira como meio ofensivo. Então eu acho que o Roberto Pereira aqui seria uma ótima opção para o Cruzeiro, até vou ver, né, se eu acho aqui alguma coisa do salário dele em relação ao Santos, ó, vamos ver aqui, Roberto Pereira, salário, vamos ver se eu acho alguma coisa. Então eu lembro que o Santos esteve perto de contratar o jogador, e vamos ver aqui, ó, Roberto Pereira, próximo da Udinese sabe os valores da oferta, né, dos que recebeu do Palmeiras e do Santos, eita, aí complica, hein, o Palmeiras. Mas seria aqui, ó, 1 milhão e, 1 milhão e 150 mil por mês. Cara, salgado, mas poderia, na minha opinião, ser um jogador também que vai mudar esse nível técnico do Cruzeiro no meio de campo, como eu falei, Lucas Romero, Pereira e o Matheus Pereira, né, dois peregrados aí no meio de campo, seria muito interessante, mas enfim, qualquer um desses aqui, ó, gente, ó, pode fechar o olho aqui e escolher, qualquer um que vier, tá bom, Carlos Velo é excelente, o Eric Labelo é excelente, o Luciano Vieta é excelente, o Roberto Pereira é excelente, é claro, pode ser ainda que são contratações inviáveis para o Cruzeiro hoje, mas eu estou citando aqui algumas opções, seja para chegar agora nessa janela de julho, ou, por exemplo, para 2025, mas que certamente o Pedro Lenso vai chegar e trazer alguns reforços de peso, isso você pode ter certeza. Então, deixa a sua opinião aqui embaixo, nos vemos em uma próxima oportunidade, vou deixar também aqui aparecendo para vocês o QR Code Dollar Players, que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito, o Depositor já dobrou o seu valor do investimento, né, e aí você tem que cumprir os requisitos, mas já, ao invés de, ah, tem só R$50, Deposita ali R$50, já vai ter sininho lá na plataforma para você jogar, e nos vemos então em uma próxima, valeu!